Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui falando sobre o concurso da Prefeitura de Caeteter, Bahia, edital 2024, publicado. Vamos fazer aqui um breve bate-papo, se ele deu no like, ativa as notificações, chega a mais. Então gente, mais um edital aí na Bahia, nível Prefeitura, oportunidades aí para nível fundamental, médio e médio técnico. Então ó, chega a mais, pessoal, com tudo, vê se like, se os comentários, ativa as notificações, vem comigo. Então eu viso o provimento aí, esse concurso, que está ofertando 154 vagas imediatas, com cadastro de reserva para pessoas com deficiência. Então o edital 01-2024, tem oportunidade para profissionais nível fundamental, médio e médio técnico. Então o regime é estatutário, então você que sonha em ter a função de estabilidade, mais uma oportunidade para você. Então a seleção pública está sendo organizada e executada sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAN. O concurso terá validade de dois anos, a contada data de publicação da homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, pessoal. Então o vencimento base ofertado aos profissionais varia de R$ 1.511,60 a R$ 2.413,42, para trabalhar em jornadas semanais 40 horas. Então quais são os cargos contemplados? Técnico de contabilidade, técnico de informática, loteia, técnico de laboratório, agente de arrecadador, apontador, arquivista, auxiliar administrativo, auxiliar de secretaria, digitador, fiscal de obra, fiscal de tributo, fiscal sanitário, inspetor sanitário, recepcionista, operador de máquinas pesadas, auxiliar de serviços gerais, coveiro, cozinheira, garir, lavadeira, merendeiro e porteiro. Então você que quer participar, atenção quanto ao período das inscrições, é um período curto, então você tem que garantir a sua inscrição lá no site da Banque Ban logo, para você não perder essa oportunidade. Então, ó, você que quer fazer para nível médio e técnico, vai ter que pagar R$ 75,52 para nível fundamental. E atenção aí quanto ao período de provas, que você pode verificar lá no cronograma do edital, tem que fazer isso. E qualquer dúvida, você vai ali no site da Banque Ban, iban.org.br, caso você tenha qualquer dúvida. Vai ter prova prática, pessoal, prova prática com caráter eliminatório e classificatório, aos candidatos, aos cargos de cozinheira, merendeira e operador de máquinas pesadas. Então, acessa o edital para você ficar por dentro aí da... de como que vai ser aí a execução da prova. Vale a pena fazer? Vale, gente. Vale a pena fazer. Ainda mais se você é da região proximidade. E o que eu sempre venho falando aqui, gente. Faz o concurso prefeitura. Não está aquele salário astronômico, mas você faz. E já avisa outras oportunidades, pessoal. Faz esse concurso, vai estudando para outro, vai galgando, pessoal. Ainda mais na Bahia. Na Bahia está saindo um monte de editais aí, nível prefeitura, conselhos de classe. Porque eu estou, o tempo todo, fazendo conteúdo aí para a Bahia. E eu vejo de perto, pessoal. Várias oportunidades excelentes. E faz, pessoal. Faz. Está aí dentro. Não pensa duas vezes, não. Muita gente fala, ah, não. Furada, prefeitura. Furada nada, pessoal. Rui é não fazer. Faça. Garanta sua participação. Acessa lá o site da Banco Organizadora. E fica por dentro de tudo, pessoal. Tem muito de vida. Muito de vida. Tá bom? É isso que eu tenho para falar. É o concurso Escada. É um concurso que, sim, você vai fazer e continuar estudando. Mas a escolha é sua. A escolha é sua. E é isso. Matérias de estudos, link na descrição dos seguintes comentários. Só pegar o seu agora mesmo para estudar com qualidade. Até a próxima. Fico por aqui. Fui. Fico.